Barraco na Fazenda. Barraco na Fazenda. Gente, o clima está terrível, tenso. O clima... Tá climão. Meu Deus. Torta de climão na Fazenda. A Monique cuspiu no Marcos durante uma prova. A Fabiola tem os detalhes, tá todo mundo esperando a Fazenda começar hoje à noite. Sim, ó. É o seguinte, olha o que aconteceu. Conta. A Monique Camargo foi encarregada de encher um balão. Como ela estava com dificuldades para cumprir a tarefa, o Fábio Porchat pediu para o Marcos que ele ajudasse a pioa. Certo. Mas o médico se recusou. O Marcos se recusou. Se recusou. O Marcos se recusou. Ele disse que não queria correr o risco de contrair o vírus da hepatite B. Meu Deus. Que besteira. Ele chamou ela de doente. Chamou ela de doente. Chamou ela de doente. Aí o tempo fechou, obviamente. Aí ela ficou brava. Ficou muito ofendida e começou a discutir com o Marcos. Boca a boca é que eu sou. Vai se tratar quem tem doença, que é você. Vai vender votos. P***. Se eu quiser eu vendo. Se eu quiser um venido. Vendo. Isso é só parte da confusão. Só um trechinho da confusão. Sim, gente. E você o que? O meu carato. Você pensa que você é louca? Eu sou mais que você. Boca a boca é que eu sou. Vai se tratar quem tem doença, que é você. Vai vender votos. P***. Se eu quiser eu vendo. Se eu quiser um venido. Vendo. 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 E você é o que? O meu carato. Você pensa que você é louca? Eu sou mais que você. Boca a boca é que eu sou. Olha, no auge da confusão, a Monique cuspiu nele. Nossa, mas aí perde toda a razão. E aí é só um trecho. As cenas todas quentes aí, o bafão todo, vai ser hoje, às 10h30 da noite, depois do Jornal da Record. Uma pergunta, porque eu não sei direito as regras. Manda. Cuspir. Pode ou ela pode ser eliminada? É uma pergunta. É uma pergunta. Ah, não é agressão. Não pode agressão física. A gente vai entender isso hoje à noite assistindo A Fazenda. Nossa. E amanhã a gente comenta aqui no Balanço Geral. Combinado? Você viu o que ela falou? Doente é você. Ela tá enfurecida, gente. Agora aí ele fica provocando também, né? Eu vou te falar, né, meu? A menina, ela não vendeu o voto. Ela fez uma opção de ficar com dinheiro, com uns 10 mil. Exato. E aí ajudou ele, inclusive. Exato. Que ela podia ter mandado ele pra roça. Na hora ali, ele podia ter se dado mal. Não, não. Ele podia ter se dado mal, porque ela abriu mão. Ele podia ter se dado mal nessa história. E o cara é mal agradecido, então. Não, então. Ela fez uma opção na hora lá. Ela podia abrir mão do voto e ficar com dinheiro. Os 10 mil. Ela fez isso. Ela podia ter já ferrado ele algumas vezes. Ela nunca fez isso. Não tô defendendo ela, não. Eu só tô dizendo pra vocês o que aconteceu. Agora ele ficar jogando na cara dela. Ela ajudou ele e ele agora joga na cara dela. Outra coisa. Ninguém gosta de ser chamado de doente assim, né? Esse Marcos aí, ele é encrenqueiro, né? Marcos. Barraqueiro. Bom, tá aí. Marcos Barraqueiro. Hoje é quarta-feira, amanhã, então, tem a definição de quem sai e quem fica. E o clima tá realmente muito tenso depois dessa briga. Vamos lá.